O treinador Evandro aí, a competição que vai ter agora, sub-17, o campeonato alagoano. Professor Evandro. Vem, vem, levanta, bora, força. Joga, joga Agora tá travando, agora tá travando Mais caçando, um pouquinho abaixado Vou dominar, dominar girando Espera um pouquinho, Niko Já dominei girando Baixando grande Veio, veio, bora Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.